E aí galera, essa aqui é a neta do tio corno. É ela, ela vai... A gente vai gravar um vídeo dela, porque sim! Aquele lá foi o último vídeo mortal bugado. Quem viu, viu. Quem não viu, viu. Oi mulher. Oi filho. Vamos pegá-la. Só relembrando, ele não é o neto do tio corno, então se acalma. Peguei. Pula ali no meio. É muito divertido. É. Olha o lagarto. Tem o lagarto ali. Não tem não. Só não é maluco, nem eu por mim é lagarto. Olha o lagarto, tem uma bebe. Vamos juntos. Me sujei. Não tem lagarto nenhum. Ela se cagou, gente. Alguém me lava. Alguém me lava. Não podemos te lavar, você é um homem digno. Homens dignos não precisam ser lavados. Me dá pra brincar comigo? Não. Tá, vou te pegar. Vamos. Vamos. Tá bom, eu. Vamos ver. Para você. Vamos pegar. Viu? Você é um homem digno. Você não pode parar. Gente. Cara, ela se borrou nas calças, mano. Ela se borrou nas calças. Vamos pegar ela. Vamos ver a galinha? Vamos. A gente pega. Véi, ela tá cagada, mano. Como se eu esposa... Antigamente ela falava, olha o lagarto. E ela diz que tem oito anos, mas a mentalidade é de quatro. Pra mim. Mano, ela tá cagada. Eu espero que não seja a cagação e sim ela senta no barro ou algo do tipo. Mano, ela tá cagada. Você tá no zoom, seu jegue. Não ligo. Pronto. Agora você pode aumentar aqui. Clica ali no zoom. Não quero estar no zoom. Eu quero ficar no zoom, na verdade. É melhor. Parece mais que a gente tá, tipo... Se vendo normalmente, ó. Teria que ficar ainda menos, na verdade. Não, assim... Ainda mais... Não, esse aqui é o máximo. Que ainda assim não é igual a vista normal. Mano, ele tá cagado. Porra, cara. A gente tá aqui... Lembrando que ele lá foi o último vídeo de Mortal Bugado. A revolta do cameraman. O cameraman, infelizmente, ficou bravo. O cameraman, claramente, não é eu. Ele foi... Fugiu. Puta que opa... Gente, olha a cobra! Corre! 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 Meu Deus, eu vi uma cobra ali! Uma cobra de vidro. Tá doido, rapaz? Não tá doido, não. Tinha uma cobra mesmo. A sua mãe... Tinha uma cobra mesmo. Não acredito nisso, não. Mas a gente já viu cobra. Você acredita sim, seu mentiroso. Não acredito! A gente viu a cobra. Não é que ele tá mentindo? Ele tá mentindo, porque ele... Não, não. Alguns dias atrás, a gente viu uma cobra de vidro. Não, eu vi uma cobra. Agora, eu vi, ó. Eu vi uma cobra. Olha a cara de quem... Quem viu uma cobra também. Quem viu? Vamos sair daqui. Eu concordo. Eu vou sair, eu vou sair. Tá bom. Eu fui com eles, meu. Eu sou muito inteligente. inteligência artificial não, é só inteligência natural vamos lá, vamos a gente tem que acompanhar as bizarrices a gente pode perder algo se a gente não seguir ela não se esqueça ela tá cagada oh, viram cobra? o que? o que? é, a baca dentro é? a baca dentro ah, a baca é a salvagem mesmo e volta, baca, corre, corre baca, baca, baca baca, baca, baca baca, 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 baca baca, baca, baca baca, baca 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 oh mulher o que você é? Natalia hum, Natalia mas o que você é? o pai isso aí ela é um lagarto corre, corre, corre corre, corre, corre vou pegar 10 horas de vídeo, carai já tem 6 minutos o nosso vídeo mais longo eu não ligo eu não ligo lagarto de novo a gente tá cercado olha aqui olha que feio do caralho eu digo mesmo olha o desenho dela ali muito bonita vocês sabiam que aqui nessa casa que eu não sei eu não vejo quem que é e nem quero saber tem um papagal um papagai o papagal sumiu cadê o papagai? acho que tiraram ele e eu já fui embora corre corre uma cobra não gente cala aí a boca não pode pegar essas coisas do chão não pode não é uma fruta venenosa é venenosa é uma laranja venenosa ai vai me envenenar quem é que quer a fruta venenosa? você vai ficar envenenada igual eu eu preciso de ajuda e preciso de ajuda eu, table ah t Internacional eu sinistro um eu venenosa dá pra mim, dá pra mim corno, viadão é a culpa é a culpa é a culpa é de novo desculpa como vocês podem ver, muito corno igual o tio olha, um gnome ela é um gnome eu não era pra ser isso eu já nasci tchau galera do mal se inscreve no canal come pastel todo dia pra ficar gordão